Eu tava olhando agora no meu calendário de datas intergalácticas e eu descobri que hoje é dia do elogio. É o dia do elogio, então, olha o que eu vou te dizer. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa bondosa, generosa, você é um sucesso humano, você ajuda o próximo, você é uma pessoa generosa, inteligentíssima, bondosa, você é forte, você é saudável, você é perdoador, você tá pronto pra iniciar e você tá pronto pra acabar. Você é aquela pessoa disciplinada, cheia de foco, você é uma pessoa bonita, Deus habita em você, Deus te ama, essa é você, você é um sucesso profissional e financeiro. Talvez você não tenha sabido tudo isso, talvez você não tenha percebido tudo isso, talvez você ainda não enxergou isso em você, mas você é, você é, sabe por quê? Porque você é imagem, semelhança de Deus, se você é mais semelhança de Deus, você é tudo isso e muito mais. Então, amiga, amigo, hoje é o dia intergaláctico do elogio, manda esse elogio verdadeiro pra todas as pessoas que você conhece. Manda, manda pra todas as pessoas que você conhece esse elogio, porque ela é isso e muito mais, ela é tudo isso e muito mais. E você também, hoje é o teu dia, dia de reconhecer tua real identidade. Hoje é o dia de você viver todo o seu potencial, porque você é, você é. E você pode dizer, eu sou, eu sou o melhor, eu sou a melhor criação de Deus. Então, manda esse vídeo pra que as pessoas lembrem que elas são, hoje no dia intergaláctico do elogio.